Terminou o prazo para o pagamento do IPTU complementar da Prefeitura de Sorocaba, mas esse assunto ainda está gerando muita polêmica, viu? Entre os contribuintes. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O repórter Pedro Salgado está ao lado do nosso amigo advogado, especialista em direitos do consumidor. Está aqui, ó. Plauto Routes, que fez aniversário ontem. Parabéns ao Plauto. E, Pedro, faz essa pergunta para ele em relação a esse imposto aí de IPTU complementar. Tá bom? Boa tarde a vocês. Oi, Barazal. Boa tarde para você. Boa tarde para quem acompanha o Manchetes Noticidade. Exatamente. Como a gente já mostrou aqui na TV Sorocaba, várias pessoas que receberam esse IPTU complementar estão questionando, porque em alguns casos a gente mostrou, a Prefeitura está cobrando o dobro da área construída, mas essa pessoa, por exemplo, ela não fez nenhuma reforma, nenhuma obra. Por isso que a gente está aqui com o Plauto, que tem mais informações para a gente. Bom, Plauto, o prazo acabou para as pessoas pagarem o IPTU complementar. Quem não pagou vai pagar multa do mesmo jeito? O que fazer? Boa tarde, Barazal. Boa tarde, quem nos assiste. Realmente, né? Se passou o prazo, não houve uma contestação junto à Prefeitura, infelizmente terá que pagar aí administrativamente, pagar a multa e outros encargos aí pela perda de prazo aí da contestação. E quem está questionando esses valores também vai pagar a multa? Bom, aí já é uma outra questão. Se há uma contestação, lógico, ela tem que ser embasada em documentos, ou seja, provar que realmente a Prefeitura cometeu um equívoco, né, na tributação complementar aí do IPTU, para daí sim ser isenta dessas multas, juros, enfim, e também, lógico, ter direito da cobrança correta. E para quem ainda não entrou em contato com a Prefeitura, né, entende que essa cobrança está equivocada, ela ainda tem direito para pedir essa revisão? Sim, aí nesse caso a revisão já vai ser discutida judicialmente, ou seja, aí tem que procurar um advogado, né, que vai reunir as provas para realmente comprovar que a Prefeitura está errada. Exatamente. Falando das provas, quais são os documentos, né, que essas pessoas têm que reunir para dar entrada nesse pedido de revisão? Assim, são a planta, né, do imóvel, a planta atualizada do imóvel, fotografias, notas fiscais de construção, então tudo isso aí é uma gama de documentos mínimos, né, que poderão ser utilizados em favor aí do contribuinte. Na época que eu fiz a reportagem, muitas pessoas estavam questionando a questão que receberam esse boleto complementar com prazo muito pequeno para poder pagar uma semana, dez dias. Isso é justo? É, infelizmente o IPTU, ele pode ser cobrado no mesmo ano do exercício que ele foi gerado, ou seja, nesse ano agora de 2019. Lógico, aí no caso caberia mais um discernimento da administração, né, ter um pouquinho mais de coerência, ter dado um prazo maior para o contribuinte, né. E algumas pessoas, né, a Prefeitura não avisou com antecedência que faria essa cobrança, você como advogado de direitos consumidores, o que que acha disso? Bom, realmente, moralmente é totalmente reprovável, mas juridicamente ele pode ser feito, infelizmente, tá, mas pra evitar totalmente esses questionamentos, inclusive das cobranças indevidas, né, no caso absurdos em que era cobrada a área do vizinho, né, pra aquele contribuinte pagar também. Então, assim, por isso que deveria a Prefeitura ter planejado melhor essa cobrança, né, ter feito uma campanha já de conscientização para os contribuintes que haveria essa nova tributação. Certo aí, Barazal, pode falar. Pô, pergunta pro Proto se ele recebeu o complementar ou não. Porque eu acho que receber esse carnezinho aí é um... Nossa, ninguém merece, né, já paga no começo do ano. E aí recebe um complementar? Brincadeira, fala aí, o Pedro. Pois é, o Barazal perguntou lá do estúdio, você recebeu o IPTU complementar? Não, graças a Deus, tive sorte que ela não chegou ainda essa péssima surpresa aí. Bom, Barazal, com você, ministro. Tá bom, manda um abraço ao Proto Routes aí. Ele tava de férias? Pergunta se ele aproveitou as férias, o Proto Routes. Aproveitou as férias, Proto? Barazal tá perguntando, você tava de férias, deu pra curtir, deu pra relaxar, como que foi? Sim, deu, Barazal, é necessário, né, por conta aí da demanda aí de trabalho, graças a Deus, né. Então a gente tem que ter sempre com a cabeça boa aí pra poder ajudar aí as pessoas quando precisam da gente. Tá bom. Muito obrigado por participar, viu, Plauto? Bom, Barazal, é com você aí no estúdio. É isso aí, obrigado, Pedro, obrigado, Plauto Routes, Plauto que tava de férias.